Oi, gravando um vídeo aqui para o canal. Gente, olha só como as frutíferas estão lindas. Estão brotando. Linda de viver. Olha o pé de laranja. Nossa, dá um medo de tropeçar nesse cepo, né? Ai, está com florzinha, Ed. Saiu. Olha que belezinha. Está meio verde. Ele não vai conseguir comer a verde? Olha que lindo. Meu netinho colheu as amorinhas, agora ele quer mais, só que está verde. Agora está lambendo a mão. Eita, Lele, não. Tchau, Joca. Comeu tudo, Amora? Oi. Essa folha verde, ela dela, essa amarela é broto? É broto? Folhas novas. Eu deixei esse pezinho de goiaba aqui, mas acho que mais para frente eu vou tirar ele. Tem muito pé de goiaba por aqui. Olha só meu pé de limão. Cheinho de flores. O que vocês estão rindo da minha cara? Olha só que lindeza. Bom, já deixaram uma latinha aqui. Ei, povo! E eu que coloquei essas pedras aqui, gente, que eu estava carpindo aqui semana passada. Olha, a gente está com esses problemas aqui, olha. As goiabas já nascem ferrujadas. E olha as folhas. Toda furada. Olha para vocês verem como tem muitos pés de goiaba brotando. Eu tenho que ficar meio que selecionando. Esse aqui é meu pezinho de castanha do Pará, mas está tão pititico. A formiga tinha comido. Olha o meu cosmos. Cosmos amarelo. Esse cosmos aqui, você planta um? Prolifera. Olha o pezinho de amora, gente. Esse pezinho de amora eu já tenho um vídeo aí no canal mostrando quando eu catei um galho, coloquei na água, brotou e aí deu. Olha aqui os frutinhos. Lindo. Esse aqui está meio verde. Esse madurinho e meu netinho comeu. Esse aqui é meu pé de coité. Ele está bem pequeno, mas é assim mesmo, gente. Ele também era um galho praticamente seco que eu coloquei na água. Aí enraizou e eu coloquei aqui. Eu não sei exatamente quanto tempo leva para dar o coité, gente, a cabaça. Mas a gente não tem pressa. Vamos deixando aí. Olha só que lindeza. Pensa num céu lindo. Olha só que lindeza. Esse aqui é meu pé de acássia imperial. Ela já floriu aqui no mato. Aqui no... Ah, ela deu bainha, Ed. Você viu que linda? Deu semente já. Essa é a planta do Vardico. Esse é o Vardicão? É. Ela tinha dado flor. Olha a semente agora ali. Está vendo as bainhas? Ah, lá na cinta. Vi lá. Mas dá uma baiana comprida? Dá. E dá uns cachinhos de flor bem amarelinhos. Uma coisa mais linda de viver. Mas esse troço estava com flor. Não, ela estava sem. Daí depois que deu. É, ela deu flor aqui. É. É. Gente, a minha groselha, a vaca, deu uma pastadinha nela. Mas ela está bonitinha. Só comeu o topinho dela. É bonitinho. Está sem folha. Será que demora para produzir? Ah, eu nunca vi isso daí. Vou pesquisar. Eu nunca vi. Eu nem conheço. Aqui. A Kiko do canal Aqui no Japão. Quando tu já tomou assim que vai... Falou que ela conhece. Que é bem vermelhinha. É pior que eu já buscava. Joaquim? Vai tomar o tom, né? Não, mas então ela forma. Olha, a vovó conseguiu mais um. Mostra o jatobá para o povo. O povo não conhece o jatobá, Petro. Ah, é? Olha que jatobá lindo. Vai comer, jatobá. A última molinha dessa safra. Semana que vem nós volto e colhe mais. Gente, olha só meus pés de... De goiaba que eu deixei crescer ali. Lindo de viver. Nós vamos colocar umas orquídeas. O que foi? É, tá trazida, avó. Tá trazida, amor. E tá ruim? Ah, você trouxe a morna verde, Bruna? Tô com limão. Fala que nós temos que enfrentar tudo. É que nós é osso duro de ruê. Nós achamos que é na botina. Nossa, amor. Deve ser um galho tudo. Um galho. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Curta, compartilha, dá um like, se inscreve. Se vocês não foram inscritos, fui. Você viu já? Você viu já?